Música Candidada do PTB ao Paço Municipal de São Caetano, Regina Maura afirma que todos os carros licenciados no município receberão chip de localização ainda em 2013, caso seja eleita, medida para reduzir o alto índice de roubos na cidade. A Prefeiturável também apresentou suas propostas para saúde, educação e segurança pública em Sabatina realizada pela Faculdade em Anguera, junto com Fernando Turco e Paulo Pinheiro. O plano foi dividido em 14 eixos temáticos, que eu não vou falar um por um, mas vou dividir a cidade em temas que abrangem dois ou três deles e que mostram que o plano para São Caetano continua avançando. Falando da cidade da inclusão, nós vamos começar logo de início de governo implantando um plano diretor de calçadas, que é uma demanda enorme do município em todos os bairros. Implantação de um novo centro de referência e assistência social, um CRAS, capacitação de agentes públicos e da sociedade civil, transformar a gestão do sistema de assistência social, de gestão básica em gestão plena, para que se permita ter transferências de recursos federais e estaduais em maior quantidade. Atenção especial à população de rua, que também tem aumentado, não só no nosso município, como em todos. Criação de casa dia do idoso, que eu vou falar novamente ainda na cidade da saúde. Criação do conselho dos direitos da mulher e também atuação junto ao governo do estado para a criação de uma delegacia da mulher. Isso é um resumo, o plano é bem mais detalhado, mas eu vou falar alguns pontos principais para que suscite as dúvidas, que a gente posta aqui as perguntas. Falando em São Caetano, cidade de esporte, nós vamos fazer a criação do plano de atividade física integrada, para que a gente tenha uma visão total de tanto do esporte comunitário, como também do esporte de alto rendimento. Ampliação do próprio programa esportivo comunitário. Revitalização dos clubes, das quadras poliesportivas e também dos campos de futebol, com projetos sustentáveis, que a gente possa implantar em todos os 16 clubes que foram municipalizados nessa última gestão. Programa cicloolímpico, pensando na formação de atletas para a nossa Olimpíada do Rio em 2016. Criação do projeto Rotas do Esporte, Olimpíada da Terceira Idade aqui no município, criação de um centro paraolímpico, importante, nosso município tem uma população de deficientes que é bastante numerosa, o centro está sendo feito também, e construção de uma arena multiuso no nosso município. Mas ainda temos avanços a conquistar, como a transformação do Hospital São Caetano no Hospital de Clínicas. Fazer com que esse hospital consiga atender toda a média e alta complexidade, trazendo autossuficiência ao município, para que não se precise mais ir a outros municípios para buscar uma série de recursos de alta e média complexidade. A implantação de ressonância magnética aqui no município, especificamente dentro do próprio hospital, e que o hospital tem, além da plena atividade, com seus 270 leitos, uma das enfermarias direcionada à quarta idade, uma enfermaria de retaguarda para a internação da quarta idade, que o nosso município tem que se preparar para isso. E além disso, também cuidados paliativos, que é muito importante, também nossa cidade com uma incidência altíssima de câncer dos diversos tipos. Criação de cinco casas dia do idoso, falei lá atrás na cidade da inclusão, agora falando na cidade da saúde, porque os assuntos se interligam. Construção ou instalação de um segundo centro odontológico municipal, devido já à pretória do nosso centro, lá do bairro Nova Gente. Ampliação do programa de saúde da família e do programa de atenção domiciliar ou de internação domiciliar. Ampliação da humanização da saúde, com capacitação constante e frequente, de todos os servidores que têm contato direto com os pacientes, de uma forma acolhedora e profissional. E finalizando, fornecimento de chips de localização de automóveis a todo automóvel licenciado na cidade. De forma que, com o passar do tempo, em um ano, todos os veículos tendo seu chip de identificação, com certeza o valor do seguro do automóvel deve se reduzir e a frequência, o número de assaltos e furtos de veículos no nosso município deve diminuir bastante. Depois de apresentar o seu plano de governo, a candidata respondeu às dúvidas enviadas pelos alunos. A primeira pergunta, a pessoa não se identificou, pergunta por que a USC, sendo uma universidade municipal, é paga e tem valor exorbitante. Por que a bolsa de estudos não tem mais nesta universidade, acredito que seja em Anguera, né? E se a senhora se eleger, haverá alguma possibilidade da USC ser gratuita. Então, o que acontece com a USC é o seguinte, já está em tratativa adiantada com o governo do estado a complementação da bolsa que hoje a prefeitura fornece, que é em torno de 40%, que o governo do estado complemente e a bolsa acaba sendo, para os alunos moradores da cidade, acaba sendo integral. Hoje, o valor da bolsa concedido é igual para qualquer tipo de renda, para qualquer família, para qualquer aluno. E a gente acredita que tem alunos que não consigam estudar se não tiver 100% de bolsa. E outros estudariam de qualquer forma, porque os pais poderiam pagar. Então, a equidade, acho que é importante, a justiça social cabe em qualquer lugar. Com relação ao plano de carreira dos funcionários da educação, se sai do papel. Ele já foi assinado, a lei já foi sancionada. Já foram enquadrados os funcionários da guarda municipal, como disse o doutor Paulo. Eles passaram de R$ 180,00 de salário base. Salário base não é salário bruto, tá? Salário base é onde se baseia fundo de garantia e diversas verbas de afastamento, de INSS, etc. Salário base passou para R$ 770,00. Mas o salário bruto ficou maior do que os de Santo André de São Bernardo. Foi a R$ 1.800,00, porque se inclui ali a periculosidade, salubridade e outras verbas que não são incorporáveis, não foram incorporadas naquele valor do salário base, mas que são acrescidas a cada mês no salário do funcionário. Isso é lei federal, tá? Não é legislação da prefeitura. Quando a educação está sendo feita o enquadramento, assim que tiver feito o enquadramento, já muda o salário base. As verbas que são hoje gratificação 5, gratificação lei 3075, etc., são incorporadas no salário base. E aquele salário base nunca mais ninguém tira do funcionário. Ele passa a ser definitivo do funcionário. Pergunta também, sem identificação, se é verdade que teremos Wi-Fi grátis em toda a cidade, como vai funcionar. Então, eu falei aqui que nós precisamos instalar a fibra ótica na cidade inteira. De fato, o Wi-Fi grátis, ele depende da fibra ótica. Hoje, nós estamos fazendo como piloto, um plano piloto, na praça do bairro Santa Maria, onde era a guarda municipal. Ela vai ser inaugurada já com Wi-Fi gratuito. Nas praças e locais públicos, vai ser livre para qualquer pessoa. Para se utilizar na residência, nós vamos ter o número do cidadão, que cada cidadão tem o seu número e identifica como senha para acessar, para que a gente tenha segurança também nessa rede que vai ser fornecida gratuita, mas vai ser gratuita para toda a cidade. Aliás, é um avanço que já poderíamos ter tido, infelizmente não aconteceu, mas que eu pretendo colocar como talvez um dos primeiros atos de governo, se eu for eleita. O Alessandro de Lima faz direito, pergunta quais os planos para segurança de infraestrutura em apoio aos militares, polícia civil, guarda civil e combate à violência. Então eu expliquei e eu vou falar novamente. O meu plano contempla a formação de bolsões de segurança nos bairros e nas entradas e saídas da cidade. Tem bairro que vai ser entrada e saída da cidade se for um bairro lindeiro. Esses bolsões de segurança, eles vão ter ações integradas da polícia militar, da polícia civil e da guarda municipal e algumas vezes também ações conjuntas da defesa civil, corpo de bombeiros e do trânsito, para fechamento de vias, para se fazer blitz e etc. Esses bolsões vão ter sua central própria de monitoramento. O número de câmeras vai ser de tantos quantas forem necessárias. O preço, a gente tem com a fibra ótica, o preço da câmera é irrisório em relação ao que ela pode beneficiar. Essas centrais de monitoramento, elas vão ser minicentrais em cada bairro, onde vai ser usada a inteligência, porque a polícia militar tem o sistema próprio, para usar a série histórica de ocorrências de algum período, de seis meses ou de um ano, e mais do que está acontecendo no momento, para que ações ostensivas e preventivas sejam feitas partindo do próprio bolsão de segurança, sem ter que esperar sair alguém da base, lá do 199, para fazer ação de segurança. Além disso, equipar a guarda municipal com armas não letais, porque são muitos menores de idade, que estão envolvidos aí na marginalidade, então armas de choque e de gaspimenta. Troca de todo armamento da guarda municipal, que já está defasada. Valorização e um plano próprio de carreira para os funcionários da guarda municipal, considerando a troca de classes, de terceira classe para a segunda classe, para a primeira classe e para a supervisor. Essa é uma demanda que os próprios guardas pedem. E a valorização dessa guarda, não só salarial, mas também uma valorização de capacitação constante e frequente. Além disso, os chips que vão ser fornecidos para os carros no licenciamento, eu já tinha falado. Aqui, com relação ao orçamento da cidade para tanta modernidade, gostaria de perguntar a proposta para moradia, plano de habitação para a população carente, sendo que os aluguéis estão um absurdo. Aluguel social só se pode pagar em caso de calamidade pública. Então, o meu programa, o programa Bem Morar, tem três vertentes. Uma é para quem mora em curtiços e mora de aluguel. Desapropriação dos curtiços, reconstrução de unidades habitacionais individuais e venda para os moradores que pagavam aluguel através de convênio com o governo do Estado, governo federal, Minha Casa Minha Vida também. Construção de 600 unidades habitacionais. Não com a CDHU, com verbas municipais mesmo. 600 unidades a serem vendidas exclusivamente para moradores da cidade que hoje pagam aluguel e não tem nenhum outro imóvel para morar. E uma terceira vertente para quem tem o imóvel, mas ele está caindo, ele tem problemas sérios e precisa de reforma até sob risco de desabamento. É uma linha de financiamento para a compra de material de construção.